Esse é o episódio com o maior plot twist que você pode esperar da história do meu canal E eu não tô nem brincando É, eu tô falando isso muito sério, porque foi O que aconteceu hoje, amor? O botico Cairar do Popô Já pega seu almoço, se prepara e vamos embora Que o bagulho foi babado, foi babado, foi babado Só vai, tô animada aqui, só de pensar Se tudo der certo, hoje a gente vai desecalhar este homem Na verdade, ele não é encalhado, né? Mas no caso, eu digo, vai casar de novo, família Quantos casamentos o Kyle já teve? Esse do caso seria o terceiro, né? O primeiro com o Ciro, que terminou num grandissíssimo chifre dentro de sua própria casa O segundo com o Christopher, o louco-homem, né? Olha só, que também terminou de uma maneira muito trágica Porque ele teve um ataque de raiva em casa e maltratou a família do Kyle na frente dele Bem bacana, né? Saudável a relação Só que não E agora estamos encaminhando para casar com quem? Papai Noel É, delícia Ai, mas o que tá aqui é o nosso dia Como médico já apareceu aqui pra gente ir trabalhar Gosto assim Eita, nevando aqui Olha esse homão da pega, família Ah Você tá bonita, hein, boy? Família, ele não tinha uma barbinha? Cadê a barba? Ele raspou a barba? Não sabia que os cins tinham assim Livre abitro Mas assim, pô, tirou a barba sem consultar nós, né? Poxa Mas vamos lá pro nosso primeiro dia como médica, família Temos que fazer o quê? A mesma coisa Meu Deus, gente Que isso aqui é um surto de doença em criança? Tá todo mundo com a mesma coisa? Deixa eu ver Não O primeiro e a terceira estão Mas vamos lá Vamos tratar as crianças Que a prioridade é as crianças Já vamos chegar aqui, ó Abre a boca que eu vou retirar uma amostra da tua boca Eita, que o menino tá troncho O menino está troncho Calma, menino Vou te consertar Você não vai ficar mais tão troncho Família, agora eu tô na dúvida Será que eu coloquei barba nesse boy mesmo ou não? Eu não lembro Tô confusa, tô confusa Já comenta aqui embaixo pra eu lembrar Porque eu sozinha não tô lembrando não, família Vocês lembram dele com barba? Ele já tá sem barba faz um tempo E eu também não vi Ai, meu Deus De novo não Emergência não Ai, cuidar de emergência Atenção, doutor Caio Ou Kylisson Ai, não Eu confundi Doutor Kylisson Que é o Drake, né? Um sim extremamente doente Entrou cambaleando na sala de espera E praticamente consciente Incapaz de ficar em pé Vem urgente para recepção Esse sim precisa de atenção médica imediata Meu Deus Mas e a criança? Meu Deus Eita, família Dona moça Dona Marta Matt Eu amei o nome de Dona Marta Matt Dona Marta Matt Levante Família E se a gente salvar a vida de... Olha a Yuka Shhh Ninguém precisa saber Ninguém precisa saber Que ela veio aqui e tal Que é o irmão da... 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 Scrunch, né? Vem a Dona Marta Matt Me siga Vamos para a cirurgia, senhora Não sei nem o que a mulher tem Mas a gente vai tratar com a cirurgia Por quê? Porque é assim que um médico trabalha Na confiança De que ele vai saber resolver, né? Família Basicamente Mas assim Gostei de Dona Marta Gostei de Dona Marta Vou fazer uma apresentação pra ela Porque assim Eu gostei do nome Gostei da personalidade Gostei da roupa dela Brega que nem nosso menino Drake E eu acho que a gente tinha que se apresentar Dona Marta A senhora tá indo embora toda brava Calma aí Volta aqui pro gentileza Dona Marta Eu salvei sua vida A senhora não quer nem pegar meu telefone Família Porque a gente tá querendo colocar o nosso menino aqui, né? Pra curtir Ela foi E se ela fosse o amor da vida dele? Família Ela tá indo embora Dona Marta Matt Ah, mas conseguimos Conseguimos um pouquinho de ponta aqui com ela Ok, conseguimos um pouco de ponto com ela Quer dizer que ela vai aparecer aqui na nossa tamizade Temos um plano Temos um plano aqui também Pra pegação do dia, hein? Temos um plano Mas deixa eu voltar pra criança Diagnóstico fraco Pai amado, o que eu consigo fazer? Não consigo levar a criança pra esteira Então menino, espera aí Espera aí que também não é assim não Que eu não vou diagnosticar ele com o negócio fraco Eu quero cuidar da criança Mas também preciso fazer os negócios ali pra eu ser promovida Então vamos botar este adulto aqui Para correr na esteira Né? Tudo bom, meu querido? Venha cá, não sei nem o que tu tem Mas corre aqui pra mim Pra eu ver se eu descubro Eita família Ele tá puto Ok Calma, não perca o controle não Por jeito de ler Rapaz, mas é que eu salvei a moça Com uma cirurgia de emergência E eu não ganhei nem um pouquinho Olha aqui Um paciente foi embora Cansado de esperar atendimento médico O paciente foi se tratar em outro lugar Provavelmente por conta própria É, preciso acelerar o ritmo do trabalho E os pacientes vão continuar indo embora Não tenho que acelerar nada não, meu amor Oxe, não tem... Eu falo, não tem só eu de médico Mas eu acho que médico, médico só tem eu O outro ali acho que é enfermeiro Ai, a responsabilidade é minha mesmo Não gosto Meu Deus, outro paciente foi embora Calma aí, galera Ei, vocês estão muito... Eu vou ter que diagnóstico com essa criança Com rapidez aqui Um diagnóstico fraco O que é que tem, menino? Ele tava com aquelas coisinhas na cara Agora sumiu Diagnóstico fraco Ele pode ter olhos deslumbrados Cabeça inchada Ou tremor e suor Calma aí, minha galera Calma aí Tá, então peraí Eu vou ter que levar esse menino realmente Pra fazer o raio-x Mesmo sem me dar alguma coisa Eu já vi que vou ter que ficar trabalhando Até mais tarde Outro paciente foi embora Ah, gente É que bom, né? Estão dando prioridade na saúde dele Talvez ficar esperado Então, antes de se tratar em outro lugar Mas vamos ficar até tarde Porque eu quero... Vou cuidar pelo menos desse menino aqui O meu diagnóstico agora tá convincente Olhos deslumbrados Que bom, porque na minha cabeça aqui, família Eu tinha pensado em dar pra ele Nada mais, nada menos Do que o tremor e suor Que tinha aparecido Então, que bom que a gente fez a radiografia E um xaropinho já vai resolver a criança Bom que não é nem uma injeçãozinha Não é nada, né? O xaropinho resolve E por que que essa menina tá de... Ela tava esperando vagar um lugar Família passada Gente! Gente! A superlotação aqui! Ai, eu tenho que fazer cirurgia Em três pacientes diferentes Pra ser promovida Um já foi, que bom Que bom Esse moço aqui também já tá com o diagnóstico convencente Pode ser uma coceira Pode ser uma coceira no Bloom Blobli Pode ser Vamos examinar o corpo então? Moço Então se é convincente Vai ser a coceira que o senhor tá tendo Meu querido A coceira no Bloom Blobli É isso que você tem E a gente vai resolver isso aqui Com uma cirurgia Eita família Vamos cirurgiar o Bloom Blobli dele O furico do moço Moço Eu espero que tenha sido isso mesmo que você tinha Foi um sucesso Foi um sucesso Fico feliz Fico feliz Só não disse que o paciente tava curado Ai família Não vai dar tempo de cuidar da criança Não vai dar tempo de cuidar da criança Será que eu faço a vida louca? Eu dou um diagnóstico pra ela fraco? É fraco Mas já pode ser alguma coisa A gente pode falar que ela meteu o louco Não, não meteu o louco não A menina tá cheia de... Moço Você que chegou agora Se você tem enfermagem O turno é seu, viu? Eu vou bem me embora aqui Obrigada Beijinho Ei, dois mil O menino tá ganhando bem O menino tá ganhando bem Que delícia Paga babai Paga babai Mas assim, né? Já tivemos ali Aquele primeiro contato Com ninguém mais Ninguém menos Que Marta mete Dona Marta mete Eu vou enviar uma selfie Paqueradora pra ela Porque assim Quem perde tempo, amor É relógio quebrado Entendeu? Ei, ia servir até agora, hein? Ele tá bonitão, né? Calma, meu filho Pelo amor de Deus Tem que ser uma coisa paqueradora Vamos mandar Vamos mandar a selfie sorrindo Né? Mas acho que uma selfie sorrindo Talvez fique melhor O biquinho também funciona Ou essa daqui, assim Eu gostei dessa Sou o médico que operou seu botico Entendeu? Né? Não vamos também ser inconveniente Com a moça, não Mas mandamos aqui a selfie Tudo bom? Ó, ganhamos um ponto Ganhamos um ponto Vocês viram? Ganhamos um ponto Bom, vamos lá Vamos continuar batendo um papo Com ela ali, né? Mandando uma mensagenzinha Isso Liga pra ela Conversa Fala assim Uau Adorei conhecer você Naquela situação, né? Complicada Mas adorei E bom Família Último episódio também Nossa menina garota mulher Ashley Continua explorando o espaço E batemos a nossa meta Família Família A Josefa tá aparecendo aqui Viva também Mas tudo bem que a Regina E o Frederico também estão Ai, família Será que a gente se ilude? Propor Propor o quê? Convidar pro encontro? Convidar pra rolê? Família Eu acho que a Ashley podia fazer esse teste Eu acho que a Ashley podia fazer esse teste Ligar Vai ligar pro número da ex Vamos ver se alguém atende Vamos ver o que acontece Oh my Vamos de encontro romântico Família, será que eu vou sair com o fantasma? A gente pode ir pra praia? Ai, tudo assim Me encontre na praia Acho sucesso Plot de filme Plot de filme Ei, eu tô curiosa agora Família, se a mulher aparecer viva Vai ser, acho que o maior plot twist dessa série Não, ela tá morta! Ashley, ela morreu mesmo! Não, meu Deus do céu Josefa! Sai daqui, moço Você está estragando o nosso negócio Será que a Ashley vai seguir os passos da mãe? E vamos ver o que ela vai fazer Olá, não viu o que eu fiz não, hein? Eita E agora? O seu Clemente Você que é nosso avô de consideração, né? Basicamente Você podia dar um espacinho aqui Que elas estão tentando se entender? Família, e agora? Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia O Josh tem Apareceu um feitiço Pra ele Que é um feitiço De trazer as pessoas de volta pra vida Ashley, não Ashley Ashley, fica aqui Ashley Ou ela pode correr pro irmão chorando, né? Tipo, irmão A mulher que eu amo Deu ruim Vai lá, desabafa com o seu irmão, mulher Desabafa com ele Mas olha só Ele gosta de pensamentos profundos? Ele gosta Olha só, família Querendo ou não Isso fez com que ele ficasse pensando Sobre o amor da vida da minha irmã faleceu Será que a minha magia consegue dar pra ela Uma noite de amor? Será? Vamos fazer uma apresentação respeitosa aqui com o Josefa Porque querendo ou não, né? Minha família A gente não chegou a conhecer ela assim oficialmente Então uma apresentaçãozinha respeitosa tem que rolar Magia Feitiços Desmorteare Sai da frente todo mundo Que é agora? Veio aí? Veio aí Veio aí Família 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 Ashley A sua mulher voltou Ashley Família Eu não acredito Intimidade física Ai Numa noite chuvosa Calma aí Menina Josefa Josefa tá chorando Por quê? Ela tá emocionada Família Todo mundo emocionou Todo mundo emocionou Beijiela Beijiela Horrores Ei Por essa eu não tava esperando não Viu? O caminho do episódio de hoje Foi pra um lugar muito doido Inclusive eu acho que é bom a gente sair daqui Eita Oi Beijão Beijão Eita Eita Na frente de todo mundo Esse aqui já tomou um raio hein Vamos pro outro lugar Vamos pro outro lugar Vamos pro outro lugar Que o negócio aqui tá começando a dar ruim aqui Puxa a tileza Pera aí Pera aí Ações do encontro Pedi pra trocar de local Vamos pra minha casa Eu quero que você conheça meus pais Vambora Vambora Caramba Família Eu não tava esperando por esse plot Eu não estava esperando por esse plot De que ela voltou pra vida Mas aí que tá Ela tá zumbi E uma hora ela vai de arrasta de novo Ou ela voltou definitivo A gente precisa entender isso aqui Mas vem Josefa Vem Seria tudo se a gente pudesse chegar Se a gente pudesse apresentar Se a gente pudesse apresentar Se a gente pudesse né É É Mas eu tenho outra ideia Tenho outra ideia aqui Ai o Caio tá ali Seria uma boa a gente apresentar ela pro Caio também né Mas assim Não é por nada não Não é por nada não A gente tem que aproveitar esse momento Oba oba com Josefa Venha Josefa Venha 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 pra cá por gentileza Precisamos né Selar nosso amor Aqui neste momento Inclusive Eu acho que a Ashley tem que emocionar a família Eu acho que a Ashley tem que emocionar absurdos Aproveitar que Josefa estava aí E tudo E já fazer uma proposta Oba oba em foguete Vamos no foguete Vamos pro foguete também Bora Josefa Venha cá Venha cá que a gente vai fazer o boba no foguete Mulher Venha aqui Ah lá Meu Deus Gente isso é muito poético Família isso é muito poético Isso é muito poético As duas Alienígena e astronauta Eita que decolou É o meteoro da paixão Esse aqui é o próprio meteoro da paixão Você vê de lá de cima Você não sabe se é foguete Se é meteoro Então vamos chamar de meteoro da paixão Família passada Passada Que o oba oba foi rolando viu Eita que será Será que elas foram pro negócio da Josefa Ai o encontro acabou Mas não tem problema Não tem problema Eita que as gatas voltaram Mas calma Aqui vai vir a emoção Agora vai vir o emocionamento Declare amor publicamente A gente vai declarar aqui também família Nada mais nada menos do que amor eterno E cadê o propor? Gente será que eu realmente não consigo me propor pra ela Porque ela ainda tá Porque ela tá zumbi? Será que é só uma noite? Só um dia? Olha meteu a serenata Não estamos com as opções da família Família eu acho que não tem como Ponto pra vida A primeira coisa que a menina tá fazendo é É comer um negocinho né Eu também faria isso Deve ser muito ruim Você não poder comer as coisas que você gosta assim né Um banhinho né Que é sempre muito bom Ui o trabalho Não 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 É não dá pra tirar um Uma folguinha Por gentileza aqui Do trabalho Família a gente vai ter que trabalhar A gente vai ter que trabalhar A Josefa já foi embora Ela disse Ai ela foi embora Preciso de agora Que ela passa tempo comigo Ela já foi Ela já sumiu Ai eu não vi pra onde ela foi não Família a gente trouxe Será que ela já cruzou de volta Pro outro lado E agora Vamos trabalhar Vamos trabalhar Família Meu plano hoje era casar Era esse Mas o negócio foi Pra sair um pouco do controle Mas são muitas perguntas Sem respostas Será que Josefa voltou definitivo Será que ela já foi se embora Quanto tempo dura esse feitiço Por que a gente não conseguiu Pedir ela em casamento Se você quiser saber As respostas A essas perguntas É só assistir o próximo episódio Se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos Tem vídeos pra vocês Todo dia meio dia Fechou? A gente foi ficando por aqui Muito obrigada por assistir Um beijo à loira E eu fui! Tchau